Oi gente, tudo bom? Bom, hoje eu tô aqui pra falar desta cola, gente. Essa cola vale a pena? A verdade é que não. Essa cola não vale a pena, gente. Tem um cheiro tóxico. É muito ruim essa cola. E depois de dois meses, não gruda nada. No tubo da cola diz, validade de três meses, só pra eu mostrar pra vocês. Vocês estão vendo? Aqui, tá um pouco embaçado, só pra tu ver. Tá aqui onde eu tô apontando, validade de três meses. Mas não, gente. A validade dessa cola é um mês e meio. Então, por incrível que pareça, não gasta dinheiro com essa cola. Não gasta dinheiro com essa cola, pelo amor de Deus. Então, se isso é um canal, deixa seu like, aperte o sininho e até a próxima.